A gente tem que arrancar um pouquinho da vida dele, né? Mas o Rick, qualquer peido que a gente manda nele, ele vai morrer. E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu tô aqui mais uma vez no Blue Stars 2. Essa semana saiu muita coisa nova, então eu não pude dar continuidade ao Blue Stars 2. Mas muito obrigado a todo apoio que vocês estão dando no Blue Stars 2, cara. É muito divertido esse jogo, eu gosto muito. E, enfim, é difícil, né? Então vamos pra mais um episódio aqui de dor e sofrimento, né, no Blue Stars 2. Seguinte, vamos utilizar aqui da habilidade que a gente aprendeu, né, a gente conseguiu. Que é a de pular cerquinhas usando o nosso sapato novo. Eu queria muito usar aqui, cara. Por que que não tá funcionando? Acho que é só aqui que funciona? Não sei. É, deseja pular? Aqui a gente conseguiu pular. Ok, beleza. Bom, então vamos tentar continuar seguindo daqui. Algumas pessoas falaram pra eu parar de acelerar, cara. Eu gosto de acelerar porque dá mais rendimento às coisas. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer ele mais... Você pegou um Ditto transformado em Pokébola. Você tá zoando? Como assim, velho? Eu consegui um Ditto, velho. Pera aí, deixa eu ver se ele tá... Como é que estão os status dele aqui? Tá, ele tem... Eu não sei se ele tem mais ataque ou menos defesa. Eu acho que é. Pelo que o Gold falou, se não me engano. O vermelho é aumentado. O azul é abaixado, né? Diminuído. Bom, ok, né? Eu acho. Beleza, vamos tentar continuar aqui. Vamos seguir aqui com o nosso timinho do jeito que ele tá. Deixa eu ver se aqui... Eu esqueci de olhar os meus Pokémons, né? A gente tá com o Router nível 27. Pikachu nível 31. Pikachu nível 28. Lycanroc 26. E Marshtomp nível 34, beleza? Bom, vamos tentar continuar aqui. Opa, acelerei. É o hábito. Vamos batalhar aqui. Parado, eu vou te quebrar. Que isso, mano? Caraca, que isso? Pra que tanta violência, mano? Tá maluco? Bug Catcher Colton. Vamos batalhar contra ele. Ele tem um Caterpie. E a gente vai usar o nosso Haunter. Ok, fight. Vamos usar um Shadow Punch. Dessa vez, ó. Igual, repetindo aqui, ó. Eu vou seguir sem adiantar muito. Mas eu acho que quando a gente acelera, a gente tem mais aproveitamento dentro de um vídeo. Então a gente pode fazer mais coisas dentro do vídeo, entendeu? E se não, a gente vai ficar aqui um tempão. Vai ser igual ao Pokémon normal, né? Normalmente a gente tem muita conversa. E tem que esperar bastante tempo, né? Mas vamos lá, vai. Vamos upar esse Haunter gostoso que a gente tá. Daqui a pouco ele vai virar um Gengar. A gente tem que ver como que a gente vai fazer pra ele virar um Gengar, né? Se vai ter pedra de cabo Game Link. Ou se a gente vai poder simplesmente evoluir ele. Igual o Pikachu evoluiu sem pedra, né? Mas enfim, vamos lá. Conseguimos 232 de experiência. Cara, é um problema, cara. Porque quando você joga no emulador... Lembrando aí, galera. Antes de qualquer coisa, o jogo vai estar aí na descrição. Então quem quiser baixar esse jogo aí, é só vocês terem um emulador de Game Boy Advance. E a ROM do jogo que vai estar disponibilizado aí na descrição do vídeo, beleza? Você pega o arquivo, que é esse arquivo aqui da ROM, né? Do jogo. E arrasta ele até o... Em cima do emulador e é isso que o jogo vai começar, beleza? Basicamente assim. Acertar um Nightshade nele aqui pra gente derrotar ele. Clow. E derrotado, beleza. Skorup foi derrotado. A gente foi pro nível 28, provavelmente. Conseguimos o nível 28. Maravilha. O Hunter vai aprender Payback. Payback é interessante porque é um ataque Dark. Que se o inimigo dá dano na gente, a gente devolve um dano gostoso na cara dele. Cara, Nightshade é interessante. Mas ele é interessante quando você tá no nível muito alto. Eu não sei se eu mantenho Nightshade. Mas eu também não quero tirar. Nem Confuse Ray, nem Hypnosis, nem Shadow Punch. Na verdade, Shadow Punch... É, ele não pode ser... Nossa, velho. Eu vou colocar no lugar de Nightshade. Depois vocês falam isso e eu fiz cagada, cara. Mas eu vou fazer isso. Desculpa, gente. Quem é fã de Nightshade aí não vai ter Nightshade, não. Mas beleza. Conseguimos a experiênciazinha legal. E é nóis. O Marshtomp também conseguiu a experiência. Dito conseguiu a experiência. Todo mundo conseguiu a experiência. Olha que maravilha. E agora vai ter um Pidgey. Ok. Vamos batalhar contra o Pidgey. Pidgey é aquele negócio, né? A gente não consegue acertar ataque nenhum nele. Na verdade, Payback talvez consiga. Ah, a gente conseguiu aí, ó. Ele vai tentar acertar alguma coisa na gente. Quase derrotamos ele. No Payback. Talvez ele faça de novo. É, fez de novo. Vai tentar usar o Gust na gente, né? E a gente derrotou ele com o Payback. Maravilha aí, ó. Pra vocês verem que o ataque é interessante, ó. Interessante você ter Payback. Ainda mais quando tem um Pokémon Fantasma, alguma coisa assim. A gente acerta um Payback na cara dele e ele passa mal, né? Beleza. Quebrei o cara que falou que ia me quebrar. Um linkada ali, velho. Não tá no linkada, não. Ih, rapaz. Outro Bug Catcher. Não, é um Youngster. Tá na hora do herói. Ih, rapaz. Na hora do herói? Esse é um Ben 10? Era pra ser o Ben 10? Não sei. É o Ben 10. Ah, Youngster Ben 10. É o Ben 10 mesmo. Beleza. Vamos lá. Haunter. Haunter preparado. Vamos acertar um Shadow... Hum, fiz caquinha, velho. Pra que que eu fiz Shadow Punch? Ele precisa de um ataque... Ó, usou Focus Energy pra me acertar um crítico. Não tem muito por que ele fazer isso, né? Mas vamos meter um Confuse Ray nele. Só pra dar uma brincada. A gente tem que dar uma olhada. Cara, eu nunca treinei Ditto também. Mas eu acho que é meio merda treinar Ditto, né? Eu não tenho certeza não. Eu acho que é meio ruim. Mas ok, ó. Beleza. O Ratatá se bateu. Já perdeu muita vida já, velho. Vamos usar Payback. Parece que ele acertou... Tentou me atacar com alguma coisa. Derrotamos o Ratatá. Eu vou ver se a gente muda de Pokémon agora. Porque às vezes tem algum... É... Não faz diferença o que tá na frente, pra falar a verdade, né? Com XP e Share não faz diferença. Zubat. Vamos meter o Pikachu, velho. Meteu o louco. Lembrando aqui mais uma vez que eu não vou usar dois Pikachus não, tá, gente? Eu tô aqui com o segundo Pikachu. Porque não tem nada que substituiu ainda. Não vi nada interessante, né? Meteu um Thundershock aqui nesse Zubat. E... Beleza. Conseguimos derrotar em um ataque só. Até porque a gente tá... Alguns níveis a mais, né? Quase... Mais que 10 níveis. Quase 15 níveis a mais do que ele. Mas enfim. Vamos continuar. Ditto também upou. Ditto foi pro nível 13. Tá um pandito aqui, velho. Vai entender. Gible, cara. Gible eu esqueci o que dá vantagem no Gible, mano. Eu acho que eu vou tentar mandar Lycanroc, porque... Eu tenho a impressão de que Lycanroc tem vantagem contra ele. Pra gente jogar umas pedras nele. Ah, não! Não é não, velho. Eu viajei fácil, velho. Eu achava que era um Gligar. Eu li... Eu li Gible, mas eu viajei muito agora. Vai, tá tranquilo, vai. Mas a Dragon Rage vai arrancar 40 do nosso HP. O que é muito bom pra um Pokémon no nível 19 contra um 26, né? Ele vai usar uma Potion. Vamos ver quanto que o Bite vai bater. Vou continuar aqui seguindo... No Bite, velho. Pra gente poder derrotar ele. E conseguir a vitória aí. Contra o Gible. Maravilha. 271 de experiência. Só que é uma experiência interessante aqui até, né? Vamos pro nível 27. Com Lycanroc. E o Mastomp também consegue 271. E o Ditto também. Vulpix. Ok. Aqui agora a gente pode continuar com o Mastomp. Ou a gente segue com o Lycanroc. Eu vou continuar com o Lycanroc. Pra gente acertar um Rock Throw no Vulpix. Beleza. Vamos lá. Rock Throw. Erramos o Rock Throw. A gente vai usar Fire Spin e vai prender a gente num... 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 Furacão de fogo. Mas não arranca tanto, assim. Ele é meio chatinho, mas ele não arranca tanto. Rock Throw. Super efetivo no Vulpix. E a gente conseguiu derrotar o Vulpix aí facilmente. 202 de experiência pra gente. Nossos dois Pikachus ali. Agora estamos... É muito engraçado treinar dois Pikachus assim, velho. Eu não sei vocês, mas eu acho interessante. Bom, conseguimos Fake Out. A gente tem Quick Attack aqui. Slam aqui. Fake Out bate quanto? 40. Isso aqui é pra não deixar ele atacar. Eu vou colocar no lugar de Quick Attack, eu acho. E a gente já tem um outro Pikachu que tem Quick Attack, né? É só a gente lembrar quem que é quem. Mas tá tudo bem, vai. Fake Out. No lugar de Quick Attack. Bastomp vai conseguir experiência. Ditto também vai conseguir experiência. Foi pro nível 14. E beleza, mas que droga! Derrotamos o Ben 10. Que comédia, mano. E o Gligar aqui, velho. Será que é interessante a gente treinar um Gligar, cara? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos Pokémons. Eu nunca treinei um Gligar, pra falar a verdade. Haunter, Pikachu, Pikachu, Lycanroc, Marshtomp e Ditto. Eu vou segurar a onda por enquanto. Vou deixar vocês decidirem aí nos comentários. Caraca, um Gerardus, velho. O tamanho dele. Ali na direita. Eu vou deixar vocês decidirem nos comentários aí. Vocês querem que a gente continue com o Gligar? Ou não? Fica aí na escolha de vocês. Bom, vai ser uma batalha de dupla. A gente tem o Pikachu e o Haunter ali lado a lado. Vamos botar o... Matar ali. Deixar ele confuso. Na verdade, vamos focar o Jigglypuff, né, velho. Ela usou um X-Attack em quem? Jigglypuff. Vamos tentar deixar o Jigglypuff parado, velho. Porque ele é que vai tentar fazer a gente dormir, né. Então a gente tem que finalizar ele. Colocar, fazer de tudo pra ele não se mexer de jeito nenhum. Já demos Paralyze e Confusão nele. A Clefairy vai usar Minimais, o que é bem chato também. Vai ficar impossível de acertar ela. E bom, vamos começar a atacar. Vou deixar a Clefairy dormindo, né. Tentar. E vou começar batendo de Jigglypuff. Opa, acertamos a Clefairy. Maravilha. Acho que ela vai parar de desviar dos ataques agora. Ela nem desviou de nenhum ataque, né. Mas achei interessante ela não conseguir atacar de toda forma, né. Clefairy não conseguiu atacar porque estava dormindo. Jigglypuff está confusa e se bateu. Maravilha. Pô, maravilha. Deu certo a nossa estratégia. A gente vai poder começar a atacar os outros pokémons. Vamos tentar um Thundershock aqui. Super Potion do Jigglypuff. Ela recuperou uma parte do HP. Falter vai usar Payback. Ou seja, a Jigglypuff tentou acertar algum ataque na gente. Ih, rapaz. Mas... Ih, rapaz. Aí eu trollei, mano. Cute Charm. Ataque Lazarento. Bom, é só a gente não mirar. Eu vou tentar não acertar. Ih, Clefairy acordou. Minimais. Vai ficar mais difícil de acertar ela. Tentar finalizar logo essa Jigglypuff, velho. Vamos focar nela. Ela está mais lenta mesmo. Vamos tentar Payback na Jigglypuff. E Thundershock na Jigglypuff. Vai. Haunter está em amorzinho com a Jigglypuff. Mas o Haunter conseguiu acertar. Maravilha. Boa, Haunter. Leva essa Jigglypuff logo de uma vez, cara. Vai, Pikachu. Finaliza. Finaliza, Pikachu. Jigglypuff derrotado. É isso aí. Oh, Haunter ficou gado demais, né, mano? Ficou gado demais porque... Batendo a Jigglypuff ficou apaixonado. Vamos ver qual outro Pokémon que ela vai ter. Aron. Ok. Um Pokémon nada a ver, né? Eu achava que ela ia ter um Pokémon do tipo Fada também, mas tudo bem. E beleza. A Clefairy pegou a Static que bateu no Pikachu. Com ataques físicos ali, né? Bateu quatro vezes. Segundo que o quarto foi crítico. Bateu cinco vezes com o Double Slap. Deu bom, hein? Deu bom mesmo. Eu vou sentar o Shadow Punch no Aron. E vamos... Ah, eu usei... Nossa, mano. Eu usei o ataque errado, cara. Eu usei Thundershock no Aron, sem querer. Ah, mas a Clefairy chamou o ataque pra ela. Beleza. Talvez a gente consiga acertar os dois ataques nela. Shadow Punch... Oh, Shadow Punch pega nela. Eu achava que não pegava, cara. Por isso que eu não tava tentando. Vamos lá. De novo. Super Potion. Caraca, que desgraça, velho. As NPCs, mó bunda usando Super Potion. Usando essas coisas. Nossa, não arrancamos nada do Aron também, né? Ah, bateu bem até. Não sabia que ia bater bem assim, não. Vou continuar batendo, então. Com o Thundershock no Aron. É, vamos finalizar o Aron logo, velho. Shadow Punch. E não arrancou muito. Agora com o Thundershock deve arrancar. Boa. Derrotamos o Aron. Agora é só a gente derrotar a Clefairy. Beleza? Então o Pikachu conseguiu experiência. O Lackenrock conseguiu experiência. O Mastomp. E o Dito conseguiu também experiência. Agora só falta... A Clefairy. O Shadow Punch não tem como errar, né? Então independente do tanto que ela aumentar a evasiva dela. Se a gente acertar ela com o Shadow Punch. A gente vai acertar ela de toda forma. Então a gente não precisa se preocupar tanto em errar... Nela aumentando a evasiva dela, né? E lá vai o último ataque. Shadow Punch. Por isso que é bom o Shadow Punch, cara. Independente se o Pokémon for impossível de acertar. A gente pode dar um jeito de derrotá-la, né? Mas beleza. Conseguimos várias experiências ali pro time todo. Nada mal. Foi o que ela falou. Beleza. A gente vai poder continuar o nosso caminhozinho. Ih, rapaz. Aqui ele vai falar pra gente... Pode usar o meu Pokémon para o Surf. A gente pode capturar Pokémons aqui. Aquáticos, né? Mas eu vou seguir o nosso caminho pra cá. Aqui a gente pode pegar um item. Um HP Up. Conseguimos o item. E, cara, talvez tenha como a gente ir atrás desse Gerardus. Eu acho, né? Não, não tem não. Só uma de carta ali. Bom, vamos descer aqui então. Pra cá. E batalhar contra esse Bug Catcher. Derrotei 25 treinadores hoje e perdi pra 2. Mas dessa vez eu conquistarei 26 vitórias. Será, mano? Um Bug Catcher conseguir tantas vitórias consecutivas e perder só 2. É... O cara tem o quê? Um Scizor. Tem um Sighter aí da vida. Mas vamos lá. Bora lá. Primeira coisa, vamos tentar fazer o Zubat dormir. E Execuir-se. Aumentar a mira do Zubat. Acertar. O Hipnose. E, bom. Tá cheio de mira aí, mas... E aí? Como é que você vai fazer dormindo? Vamos acertar agora um... Shadow Punch, é? A gente ainda tem 10 ataques desse. Boa. Não, já estamos em um ataque. Nem precisava do Hipnose, né? Uh! Quase que a gente foi pro 29 com o Raulter. Galera aí conseguindo experiência também. Dito foi pro nível 15. Maravilha. E agora vai ter a Aponita. Vamos usar o Lycanroc, que ele precisa mais de experiência. É, se bem que não faz diferença. Eu tenho que lembrar disso, cara. Não faz diferença a gente mudar por causa do XP Share. Podia ter mandado um Mastomp na real, que já resolvia a nossa vida e não tinha a chance de errar, né? Mas o Lycanroc acertou. De toda forma. E a gente derrotou a Aponita. Maravilha. Aponita derrotada. 520 de experiência, ok? 520 de experiência é bastante experiência pra todo mundo, velho. Ok. O Pikachu pro nosso Lycanroc. Dito. Que maravilha. Beedrill agora. A gente tem... Eu achava que a gente tinha um Pokémon de fogo, cara. Mas eu vou mandar o Pikachu. Se não me engano, o Beedrill tem Flying no meio também, né? Então o Thundershot pode machucar um tanto bom ali. Engraçado que o nosso Pikachu é fêmea. Mas ela não tem Rabinho de Coração, né? Acho que essa parada de Rabinho de Coração só começou a aparecer nos Pokémons de 3DS. Então não rola. Ih, rapaz. Usou Potion. Corou ali um tantinho. A gente vai acertar um Thundershot. Provavelmente no próximo Thundershot a gente vai derrotar ela. Eita, nós! Deu crítico, velho! A gente não tem Quick Attack, né? Ô, droga. Mas tá tudo bem. Vai. Derrotamos o Beedrill. E agora, 579 de experiência pra cada um dos nossos Pokémons. A gente pode continuar o nosso caminho. Nosso Moshu Tom foi pro nível 35. Eu acho que ele tá muito perto de virar um Swampert. Ih, ó. Ah! Ele só falou um Ah. Mais uma derrota pra você. Deixa eu ver o que ele fala agora. Bom. Que triste, mano. Ele só falou. Ah, então tá, né? Fazer o quê? O dia tá tão lindo hoje que eu vou pegar leve com você. Mentira, não vou não. Olha essas falas dos Pokémon, mano. Que comédia. Mas beleza, vai. Bugcatcher James. Ele tem um Heracross. A gente vai seguir com o nosso Haunter. A gente pode acertar um Shadow Punch nele. Ele já meteu um X-Attack ali no Heracross. Pra ele bater mais doído ainda. Shadow Punch bateu. E ele vai usar uma Berry ali, hein? Vamos ver o quanto que ele vai recuperar Leftovers. Ok. Shadow Punch. Acho que vai ser o suficiente pra derrotar ele, não vai? Vai, foi. Boa. Derrotamos o Heracross. 771 de experiência, ok? Um tanto bonzão de experiência. A todos nós. Lycanroc vai conseguir experiência também. Marshtomp. Todo mundo, todo mundo. Dito. Geral conseguindo bastante experiência. Whirl Pad. Acho que a gente pode usar um... A gente precisa de um Pokémon de fogo, cara. É um Pokémon que tá fazendo falta aqui. Ou um Pokémon do tipo voador, né? Que já vai ajudar bastante. Bora lá. Rockthrow. Usou o X-Defend. Ih, uma desgraça aqui que vai aumentar a defesa horrores aqui agora também. Pelo menos a gente vai usar o SP Attack, se não me engano. Rockthrow é SP Attack, né? Não sei. Mas derrotamos rapidinho. Nosso Lycanroc levou maravilhosamente o Whirl Pad. Maravilha. Conseguimos. Limpamos. Mas como? E vamos seguir aqui o nosso caminho pra cá. Um Lucario. Eita, nós. Eu vou ter que capturar, né? Vocês são um danado. Um Riolo, aliás, né? Vocês não vão querer... Vocês não vão me deixar em paz se eu não capturar um Riolo, velho. Vamos lá, vamos lá. Riolo. Meteu um Hipnose nele. Não, tem que acertar, Raulter. O interessante é quando você acerta o Hipnose, né? Quick Attack. Ele tá tentando ali loucamente. Vai, Hipnose. Acerta, Raulter. Meu Deus do céu. Só se acertar um... Um Hipnose. Cara, inclusive eu não sei se eu tenho um Pokébola, né? Beleza. Fizemos ele dormir. Vamos ver se a gente tem uma bolinha aqui. Sophie Bell. Ah, a gente tem sete Great Balls. Ok. Vamos poder jogar uma Great Ball nele. Ele já quebrou. A gente tem que arrancar um pouquinho da vida dele, né? Mas o Hipnose qualquer peido que a gente manda nele, ele vai morrer. Acho que eu sei o que fazer, talvez. Vamos tentar aí de dito. A gente tenta arrancar um pouquinho de vida dele. Com o Move dele. Ó, Quick Attack. Ó, se a gente mandar um Quick Attack, talvez a gente consiga acertar um daninho nele, né? Ó, Endure. A gente já usou alguns PPs dele, né? Acertou um Quick Attack na gente. A gente acertou um nele. Boa. Vamos seguindo assim. O bom é quando ele usa Endure mesmo. Quero que você use Endure. Boa. Mais um Quick Attack. Uf. A gente achava que ia morrer, velho. Cuidado. Calma. Muita calma nessa hora, galera. Vamos lá. Pokémon. Vamos mandar o nosso Raulterzão boladão de novo. Ah, e lá vamos nós. Vai, Raulter. Eles vão Endure. E vamos lá. Hipnose. Bota pra dormir o Raulter. Você tem que acertar, né, querido? Ô, Raulter. Pelo amor de Deus, né, mano? Se acertar o Hipnose, eu vou ficar tão feliz contigo. Na moral. Acerta aí, por favor. Acerta um Hipnose. Boa, garoto. Agora eu acho que é quase GG, hein, velho. Quase 100% de chance de a gente capturar ele. Então, pra lá. Bag. Great Ball. Temos seis Great Balls ainda. Gastando agora. Agora a gente tem cinco, né? E uma mexida. Duas mexidas. Três mexidas e... Tcharam! Aqui está o Riolo da gente, galera. Aí sim, mano. Inclusive, quando... Quando... A gente conseguiu uma... Uma... Um NPC que mude o nome dos... Dos nossos pokémons. Eu posso colocar o nome de vocês nos pokémons, né? A gente costumava fazer isso nas séries antigas. A gente pode fazer isso. Quem quiser ser o Riolo. É só dizer nos comentários, né? Mas a gente tem primeiro... O Charmander! Tá, pera. Calma. A gente... Vamos... Vamos seguir a vida. Se vocês quiserem um Charmander como pokémon de fogo... É porque a gente sempre pega Charmander. Na verdade, não é sempre. Mas bastante... Bastante das vezes, a gente pega um Charmander. Então, se vocês quiserem um Charmander muito... Eu posso tentar. Beleza? Então, digam aí nos comentários... Quando eu quero o Charmander? Quando eu quero o Gleagor? A gente pega... Olha os Onix que maneiro, velho. E a gente volta ali pra tentar pegar... Opa! Os Norlocks aqui. Provavelmente, a gente vai... Pegar aqui perto a Pokéflauta, né? Tô presumindo. Não tenho certeza. Odish! Vamos dar um run aqui no Odish. E vamos seguir o nosso caminho aqui pra cima. Uh! Uma batalha aqui. Tem uma arma rosa que irá te destruir. Hihi! Ih, rapaz. Vamos ver. Uma... Uma Jigglypuff. Que vai dar Sing na gente. Uma Jigglypuff. Que vai dar Sing na gente. Bom. A gente tem que finalizar ela antes que ela possa fazer alguma coisa. Então, bora. Shadow Punch. Não! É isso que... Ah, não faz efeito na Jigglypuff. Só faz efeito na... Ah, na Clefairy. O Shadow Punch. Entendi. Beleza. Tá. Usou a Tract. O Haunter virou gado. Gado demais. Vamos ver se ele vai conseguir passar pelo amor. Passa pelo amor, Haunter. Ah, está imobilizado pelo amor. Moonlight. Desgraça esse negócio de estar in love. Ah! Está imobilizado pelo amor. Vamos lá. Vamos lá, ô Haunter. Na moral, velho. Não trola a gente, não. Ai, meu Deus. Por favor. Isso, Haunter. Conseguiu, velho. Acertou um Confuse Ray nela, pelo menos. Agora eu vou mudar de Pokémon, velho. Vou botar fogo nessa Jigglypuff. Essa desgraçada. Ela ainda vai conseguir. Ó, usou Moonlight ainda. Mas o HP dela está cheio. Bom, vamos pegar... Vou usar Pikachu. Pikachu. Ai, Pikachu. Plow. Pikachu. Jigglypuff está confusa. Vai se bater? Vai. Oh, se bateu. Boa. Se bateu, perdeu um pouquinho de vida ali. Mas vai usar uma Citrus Berry. Uma Leftovers. Alguma coisa assim, né? Leftovers. Vamos lá, então. Vamos de Thundershock. Thundershock. Uia. Quase derrotamos. Ela vai sair da confusão e vai usar... Hyper Beam? What? Caraca, velho. A Jigglypuff tem Hyper Beam, velho. Que isso? Jigglypuff maluca, mano. Tá doido? Tá doido. Isso aí eu nunca vi, não, mano. Isso aí eu fiquei um pouco surpreso. Posso... Posso... Eu não esperava um Anticlipuff com Hyper Beam, não. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Les Robin foi derrotada. Ah, não. Teve a... A destruição rosa dela derrotada. Ih, olha látias passando ali. Agora eu pude ver uma látia. Será que os dois aparecendo pra mim significa alguma coisa? Sei lá, mano. Tem um Abra ali. A gente não pode ir pra cá. Obviamente a gente tem que seguir pra cá, velho. Eu não quero batalhar com esse menino. Vamos tentar passar por aqui. Nossa, a gente tem uma... A gente tem que batalhar com a Les aqui. Mano, a gente tinha um caminho pra esquerda ali também. Eu não ia passar por lá. Ó, um Little Beale também. Outro Pokémon de fogo que a gente pode pegar se vocês quiserem. Eu acho... Eu ia seguir aqui o caminho. Mas eu acho que a gente já tá aqui faz um bom tempo, né? Eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou finalizar o episódio por aqui. Depois dessa Jigglypuff com o Hyper Beam, né? Eu acho que é uma boa forma da gente terminar. Enfim, lembrem-se de responder as minhas perguntas aí nos comentários. Se vocês puderem, vai dar uma moral ótima pra gente, beleza? Então agora, pessoal, eu vou acelerar o tempo, né? Por favor. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou! E aí Se inscreva no canal.